Nós temos uma das partes mais importantes que a gente precisa entender da Primeira República e que vai interferir demais até os nossos dias atuais, são os símbolos, os simbolismos em cima dessa lógica republicana. Principalmente porque foi um golpe. A gente não pode esquecer disso. Os militares entraram no governo através de um golpe republicano. Por que eu estou falando isso? Como foi um golpe, eles vão tentar ao máximo construir símbolos para justificar a maravilha que é a república, por exemplo, tá? E o Tiradentes é um dos maiores exemplos. Por que é um dos maiores exemplos? Porque eles pegaram uma figura que ao mesmo tempo fosse popular, que poderia se transformar em um mártire, porque querendo ou não, o Tiradentes morre na Inconfidência Mineira. Então isso acaba se transformando nessa lógica toda imponente da Inconfidência Mineira. E não só isso, mas através da transformação da figura do Tiradentes em um herói, em um mártire, eles conseguem colocar a república como algo positivo, como algo bom, como algo importante para o país, entendeu? Para quem não sabe, o feriado do dia 21 de abril, ele foi decretado nessa época. Justamente por isso, né? E o 21 de abril não é o dia da Inconfidência Mineira. É o dia do Tiradentes, entende? Por isso, a transformação do Tiradentes, né, em um personagem. Um personagem. E aí, toda essa questão de, até mesmo de transformar ele a figura próxima ao que se conhece de Jesus Cristo e tudo isso, é justamente para transformar ele num herói. Mas isso, gente, é só um discurso, tá? Não existe, de fato, toda essa estrutura em cima da figura do Tiradentes. De fato, ele foi o único que morreu da Inconfidência Mineira, mas tudo, toda essa construção de mártire, de herói, de alguém que, né, enfim, tudo isso é a partir do, da Primeira República, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Revolta da Chibata. Então, gente, é o seguinte. Com relação à participação de negros e negras nas revoltas militares, né? Geralmente, a Revolta das Chibatas também é com relação a negros e negras, mas geralmente, as baixas patentes, elas, na época, e se eu não me engano até hoje, posso estar enganada sobre hoje, mas, na época, eram ocupadas por pessoas negras, né? Então, possivelmente, a Revolta da Armada também foi uma revolta de maioria negra, mas, mas, não é de motivação da mesma forma como da Chibata, porque a Chibata tem uma motivação racista mesmo, porque esses negros da Marinha sofriam castigos físicos, assim como os escravizados sofriam. Então, é uma lógica racista a Revolta da Chibata. Mas isso não isenta a participação das pessoas negras na primeira e na segunda Revolta da Armada, tá? Não isenta. Tiveram pessoas negras, sim. Mas a Revolta da Chibata, da Chibata, e a gente pode conversar sobre isso na próxima aula, teve uma motivação racista. É diferente, beleza? A motivação da primeira Revolta Armada e da segunda é uma motivação de base política. Entende a diferença? Beleza? Mas isso não elimina a participação de negros nessas revoltas que eu comentei aqui hoje. Deu pra entender a diferença? A gente pode falar sobre a Revolta da Chibata na próxima aula. E tem um podcast incrível, incrível, chama História Preta. Aconselho demais vocês ouvirem. Eu vou até dar uma olhada no... Pra ver se tem alguma coisa sobre a Revolta da Armada lá, que eu confesso que eu ainda não vi sobre, tá?